Então gente, vamos lá pra mais um vídeo aí de compras, né? De supermercado. Vou começar já com os gelados. Não repara que tem vasilhinhas aqui, né? Que eu acabei de chegar. Então eu vou gravar logo os gelados pra vocês pra poder já estar guardando, tá? Vou começar então aqui, ó. Pelas carnes. Aqui tem carne moída. Aí a gente pegou... Meu esposo, né? Pegou aqui. Tem quatro bandejas. Essa aqui a gente quer fazer um churrasco, ó. Aí essa aqui é uma alcatra. Deu 28,70, né? Pra gente fazer um churrasquinho depois. E aqui tem carne moída dianteiro. Todas elas são... Não. Essa aqui é dianteiro. Deu 12,4. Aqui também dianteiro. 12,34. Essa aqui já tá dizendo que é uma carne A100. 12,37. E essa também é dianteiro. Deu 12,26. Aí aqui tem um saco de batata, né? Aquelas batatas fritas, congeladas. Pré. Acho que fala pré, né? Que é pra fazer na fritadeira elétrica. Aqui tem um saquinho, ó. De ovinho de codorna. A gente gosta. Principalmente quando a gente faz o cachorro quente, né? Aqui tem dois pacotinhos dessa linguiça aqui, ó. Que eu gosto bastante. Linguiça toscana. Tem dois pacotinhos. Aí aqui tem bandeja de carne. Tem... Essas duas são alcatra, tá? Essa deu 7,80. Essa aqui deu 6,33. E tem mais duas de alcatra, assim, que são, ó. Bifes maiores. 15,86. Aqui elas estão todas sujas. De 16,61. Aí aqui tem duas caixinhas de... De empanadinha, né? Que é aqueles nuggetzinho. Duas caixinhas. E pegamos também, ó. Na emergência dessa lasanha só tinha calabresa. Mas eu acho que é gostosinha também. Então eu peguei também dois pacotinhos. Aqui tem frango. Tem 4 quilos, né? De frango. Que é filé de peito. Tava na promoção. Então meu esposo pegou 4 pacotes, né? Então dão 4 quilos, né? Que cada é de 1 quilo. Peguei dois danones desse aqui, ó. Corpus. Que é zero lactose. Então tem dois desse. E esse aqui, gente, é uma delícia. Assim, gosto bastante, né? Gostei, assim, de todos que eu comprei zero lactose. Esse da Polenguin, ó. É o que eu achei melhor. Aqui tem duas bandejas de danone. E também... Aqui tem essa linguiça fininha. A gente gosta pra fazer o cachorro quente com ela. 8,53. Dois pacotinhos de frango desfiado. Aqui tem um chamito. Alface. Aqui tem dois pacotinhos de, ó. Bacon em cubos. Então eles já estão todos cortadinhos. Facilita, né? Tem dois pacotinhos. Esse catupiry. A gente pegou desse jeito que vem na embalagem assim. Esse é o queijo, ó. Que eu como. Que é pra quem tem, ó. Restrição de lactose, né? Então eu compro geralmente assim. Aí eu posso comer de boa, né? O queijo. Aí comprei um desse. Aqui tem duas caixinhas de hambúrguer. Que é esse aqui, Texas Burger. Linguiça calabresa. Aí tem duas também, ó. Deu 5,16. E essa, 4,71. Queijo, presunto e mortadela, né? Aqui, ó. É um presunto. Deu 6,2. A mortadela. 4,2. Que é a mortadela defumada. E o queijo mussarela, 11,30. Eu tirei aqui do freezer um sorvete, ó. Que é napolitano da... Que bom. Que tava em promoção. Aí a gente pegou um. Que já tá aqui, ó. Abri aqui pra lembrar, né? Pra mostrar que eu vou guardar os gelados. Aí a gente pegou um pote de sorvete também. Então, gente. Aqui, né? São as partes de legumes, ó. Tentei colocar tudo aqui, né? Então, tá meio assim, bagunçado. Mas dá pra mostrar pra vocês, tá? Ó. Aqui tem limão. Prei bastante, porque eu tomo, né? Água com limão de manhã. Então, tenho usado, assim, limão bastante. Fazer limonada. Banana. Aqui tem batata. Vou até passar pra cá, né? Que aí também fica mais fácil. Aqui tem... Ameixa. Cebola. Tomate. Aqui tem manga. Maçã. E ali tem... Pira. Eu peguei ovos. No caso, os brancos. Porque aquele outro que eu gosto, ainda tem. Então, só peguei... Aqui vem dez ovos, né? Dos branquinhos. Que eu compro, geralmente, aquele caipira, né? Mas, como eu falei, ainda tem. Aí, aqui, uma farofa. Não tinha da que a gente costuma pegar. Aí, pegamos essa aqui da chinesinha. Que tá dizendo que tem com bacon, né? Então, trouxe um pacotinho só pra experimentar. Esse biscoitinho que minha esposa, ó. Ama isso. Ele ama, ama, ama. Aí, ele pegou um. É um clube social. Peguei esse integral. Quem gosta é braia. Peguei um pacote desse aqui. De açúcar. Achei da União. É orgânico, né? Que é o que eu prefiro usar. Aí, tem dois sachês. De molho de tomate. Da Renze, o tradicional. Peguei dois sachês. Aí, peguei esse pote aqui, ó. Que é de molho também pronto. Mas aí, é só do tomate dessa marca aqui. Gourmet, né? Salsarete. E eu gosto muito desse vidro, né? Então, eu trouxe umzinho. Aqui, batata palha. A extra fina. Peguei. Só tinha essa da Visconti. E aí, peguei uma outra. Que eu prefiro a extra fina. Dessa marca chinesinho. Achei tentando apertar aqui pra dar. Aqui tem duas caixinhas de creme de leite. Né? Que é o zero lactose. Peguei uma lata só de leite condensado. Tá bem carinha, né? Uma lata de Nescau. Depois, eu vou lá pro outro lado, tá? Vou tentar fazer o lado de cá. Que ideia. Um pacote desse de flocos de coco, ó. Que é o desidratado integral. Esse aqui é o meu preferido. Um muscilão de arroz. Peguei três caixinhas de café da Três Corações, de cápsulas. Peguei o Supremo. O Vibrante. E o Pleno, né? Eu tenho o Atento que meu esposo tinha trago. Então, tava faltando. Que são os principais. O Atento, Supremo e Vibrante. São os que eu mais gosto. Aqui tem uma garrafa de suco. De maracujá. Pegamos três latinhas dessa, ó. Às vezes a gente usa. Essa aqui é a marca mais gostosinha, assim, que tem. Então, eu peguei três latas dessa. Aí, aqui tem uma caixinha de molho branco. Aí, a batata palha tradicional. E essa aqui, ó. A preferida, né? Do meu esposo. Então, tem três. Deixa eu ver se são três. Tem duas. Tá ficando meio bagunça, mas depois eu vou lá pro outro lado. Três, tá? Então, foram três pacotes de batata palha. Da tradicional da Selma Chips. Esse biscoitinho é bem gostosinho, ó. De cebola. Então, pegamos dois pacotinhos. Depois eu vou lá pro outro lado. Aí, aqui tem esse salgadinhos, ó. Da Piraquê. Vem vários, acho que pacotinhos, né? Bom pra eles passando pra cá, levar pra escola. Aqui tem dez quilos de arroz Camil. Eu não tenho achado daquele meu biscoito zero, né? Daquela marca que eu gosto. Aí, trouxe esse aqui, ó. Né? Dessa marca. Tava escrito Diet. Acabei pegando esse aqui mesmo. Aí, aqui tem dois quilos de açúcar. Comprei desse, o branco, né? Pra fazer suco. Aí, eu uso esse aqui, que ele é mais em conta, né? E aí, aqui tem uma caixa, ó. De bombom. Garoto. Dois skinny. Esse aqui é o mais gostosinho de presunto. Eu gosto muito desse, né? Então, eu peguei dois pacotinhos. Aí, aqui tem dois pacotes de... Eu sempre esqueço, gente, disso aqui do nome. Que é barra de cereais, né? Tem dois pacotinhos. Torradinha. Tenho comida, assim, né? Gostado muito de comer com requeijão. Essa tradicional da Balduca, que é muito boa. Aí, trouxe um pacotinho. E aqui tem três desse... Cookizinho, ó. Da Visconti. Tem três pacotinhos. Deixa eu passar agora ali pro outro lado. Aqui tem só esses aqui. Porque a gente ainda tem, ainda, da outra compra. Mas a minha esposa leva, às vezes, pro trabalho. Então, ó. Tem duas tortinhas. Uma de limão de chocolate. Dois traquinas de morango. Aqui tem esses bolinhos, né? Da Ana Maria. Esse aqui é da Balduca, ó. São bolinhos de chocolate. Eu acho que aqui eu tinha mostrado, né? Tem essa bandejinha aqui, ó. De passas. Que pra colocar no cachorro quente. Meu esposo gosta. Duas misturas de bolo dessa marca. Que é a minha favorita, né? Então, eu peguei uma de laranja e esse petit gâteau. Fala, né, ó. Só tinha esses dois, assim, praticamente, de... Que a gente gosta. Um... Aqui é um quilo, né? Ou é de 500. É um pacote, né? De macarrão. É 500 gramas. Do zero glúten. Eu prefiro esse aqui, ó. Pena. Ainda tem um ali. Então, eu trouxe só mais um. Aqui tem três wafer, né? Dois de chocolate. Um de morango. Queijo ralado. Aqui tá dizendo queijo parmesão, ó. Que aí é raladinho, né? Trouxe um pacotinho. Um pacote desse aqui de bisnaguinhas. Desses pãezinhos. Pou de mel. Esses pãezinhos, assim. Aqui tem uva. Aí eu trouxe dessa. Das verdes estavam feias. Né? Então, eu trouxe dessa aqui mesmo. O importante é que seja sem caroço, né? Que a Ibraia gosta. Aqui tem um abacaxi. E as coisas de limpeza, gente. Praticamente, também, já tinha comprado da outra vez. Então, como eu falo. Tem compras... Coisas que ficam, né? Que não precisam ainda. Então, a única coisa aqui que eu precisei repor foi praticamente isso aqui. Né? Essa bama, assim. Antes, vocês não estão vendo porque ainda tem. Tá? Então, aqui tem dois vinagres de limpeza. Né? Que é vinagre de álcool. Esse aqui é próprio pra limpeza. Eu sempre acho lá no Costa Azul. Né? Muito difícil não ter. Álcool, né? Álcool líquido. Trouxe um sabonete lá de líquido, né? Pra lavar as mãos, ó. Pro meu banheiro. Um desinfetante de eucalipto. Que é o que eu gosto de usar em banheiro. Trouxe esse da IP. Aqui tem um cheiro bem, assim, gostoso de eucalipto, né? Gostei até mais do que do Minuano. E ele ainda é mais baratinho, né? Nossa, eu gostei muito do cheiro dele. Aí aqui tem esses... Eu uso esse aqui, gente. Dentro de guarda-roupa. Debaixo da minha cama. Que aí você evita mofo. Né? Esse aqui eu compro pro quarto, ó. Boto no guarda-roupa das crianças. Né? Coloco debaixo da minha cama. Aqui eu peguei o floral. Esse aqui. Esse aqui é lavando. Então, é guarda-roupa debaixo da minha cama. E coloca aqui na estante também. Gosto de colocar. Né? Aqui tem uma pasta dessa mais fortezinha, ó. Peguei uma dessa. Que aí eu... Às vezes eu deixo, né? No meu banheiro. E... Pra as crianças, assim. Eu compro dessas mais comuns, assim. Aí trouxe essa aqui. Tava também tão baratinha. Peguei logo umas quatro dela. Da oral B. Isso aqui é pra aquelas pedras pra colocar no vaso. E papel higiênico, né? Eu esqueci de pegar no mercado. Quando eu já estava fora. Que o meu esposo lembrou. Então, a gente passou na farmácia. Aí peguei desse aqui mesmo. O Dueto. Né? Trouxe um pacote. Aí aqui a gente pegou 12 litros de leite. Não tinha na caixinha, né? Mas aí trouxe soltinho, assim. Aí o Brandinho já organizou. Coloquei já dois na geladeira. Já não tinha, né? E aí aqui estão os dez. A gente trouxe esse. É o que estava mais em conta, assim, né? Esse ninho integral. E aqui tem uma... Garrafa, né? De refrigerante desse de Fanta. Ah, e eu estava lembrando aqui. Eu pulei. Que foi o... O H2O. Estou olhando aqui as coisas que eu não falei. Aqui eu trouxe duas garrafinhas de H2O. Então, eu vim aqui no quarto. Porque está barulho, né? Um pouquinho de barulho. Meu esposo está na cozinha. E a lava-louça está ligada. Então, o valor, ó... Foi 922, né? E acho que é 69. Aí teve um desconto. E o total deu 901,96, tá? Então, esse aqui foi o valor total da compra. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí de compras de supermercado. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Venha fazer parte da nossa família. Não deixa de curtir, que isso é muito, muito, muito importante. Fique à vontade para comentar, compartilhar o vídeo também. E não se esqueça também de ativar aí o sininho para receber, né? As notificações do vídeo. Toda vez que eu posto, você recebe notificação de que tem vídeo novo aqui no canal. Super beijo, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto